Há uma conexão entre energia, entre os nossos pensamentos e o mundo da matéria que nos cerca. Nós somos observadores e ao observar, você está criando. Toda matéria é feita de átomos e cada átomo tem um núcleo, conforme o que eu falei, contendo prótons, nêutrons e o elétron, orbitando ao redor. Nos átomos, os elétrons sempre giram em torno do núcleo, a órbita, né? Predeterminando os níveis de energia que asseguram essa estabilidade. Os elétrons podem ser levados a assumir uma órbita mais elevada pela adição de energia, amor, perdão, alegria. Ou podem desprender a energia quando caem em uma órbita mais baixa. Vítima, depressão, reclamação, mágoa, raiva, ódio, vingança. Quando se trata de vibrações, se estiverem alinhados, os átomos criam uma força motora, trabalhando todos na mesma direção. De uma forma bem semelhante à dos metais, que podem ser magnetizados, alinhando as suas moléculas em uma única direção. Essa criação de polos positivo e negativo é um fato da natureza e da ciência. É o famoso salto quântico. Muitas vezes perdoar alguém já é um salto quântico. O homem também é feito de átomos, você mesmo. Então você tem elétrons, nêutrons, que pode ter uma polaridade neutronegativa, mas pode ser alterada para prótons, que tem polaridade positiva. Isso é fantástico, isso é muito libertador. Assim como a ciência demonstra que há leis físicas que podem ser observadas e quantificadas em determinado campo, há leis similares em outros campos. Mesmo que não possam ser quantificadas nos tempos atuais, elas existem. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Pode-se ver, portanto, que a lei da atração não é um termo fantasioso ou uma mágica esotérica. É uma lei da natureza segundo o qual cada átomo do seu ser está constantemente respondendo. Quer você saiba ou não disso, a sua frequência. A lei da atração é uma lei universal, uma energia que nos cerca e que obedece à ciência da física. Recentes descobertas científicas estão afirmando que as suas crenças sobre a força do pensamento positivo na criação da realidade em que vivemos é real. O universo é a realidade? A realidade é formada puramente por energia e essa energia se manifesta como onda. Onda de infinitas possibilidades esperando você escolher. Exames de tomografia magnética, de eletroencefalograma, próprio diagnóstico da medicina, já consegue comprovar que os pensamentos geram ondas magnéticas. Nossos pensamentos são eletromagnéticos, que atraem tudo aquilo que pensamos. Para ficar claro, pensamento é elétrico, sentimento é magnético. Teoricamente, campo, eletromagnético. O que eu emano, volta.